3 Quando estou na presença Que me dera em mim A felicidade irradia É sobrenatural Quando estou na presença Ele enxuga o meu pranto A felicidade vira manto E eu começo a dançar Vai no passinho Vai no passinho Vai no passinho Vai no passinho Eu vou dançando pro cheiro Vai no passinho Eu vou dançando pro cheiro E esse é o garigote do nosso maranhão Que coisa boa A minha alegria vem nas mãos do meu cheiro Eu vou dançando, cantando o meu cor E minha alegria vem nas mãos do meu cheiro Eu vou dançando, cantando o meu cor Quando estou na presença Tudo é alegria A felicidade irradia É sobrenatural Quando estou na presença Ele enxuga o meu pranto A felicidade vira manto E eu começo a dançar Vai no passinho Vai no passinho Vai no passinho Eu vou dançando pro cheiro Vai no passinho Vai indo assim, vai indo assim Eu vou dançando com o senhor Que coisa boa! Marca! Estagão de gosto, meu! Ei! 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 Aleluia!